Ato 2. Ódios antigos. Com uma brisa leve espalha o aroma do mar por todo o pântano vadeoso, a tribo lança negra estabeleceu sua nova vila ali. Assim como os taurins fundaram um novo lar perto de Muguri quando se libertaram do jugo opressor dos centauros. A pena é que ele não da gank de volta né, que seria muito bom. Tem que começar a achar canal que da gank de volta pra valer a pena fazer gank, senão não tem graça. Cheguemos guys! Saudações cara, minha tribo tá honrada com a visita. Mas sei que você tem coisa importante pra fazer. Infiltrar a ilha Teramor não vai ser fácil. Por sorte tem alguém pra ajudar. Ele está te esperando no estaleiro. Pra chegar lá siga a estrada pra fora da cidade. Coloca o titulo da live aí de Beta de World of Aircraft por favor, que a gente esqueceu de colocar ontem. Recebemos informações que a frota dos humanos está patrulhando o canal entre o continente e a ilha Teramor. Cuidado cara, pode ficar no caminho da feiticeira que tu procura. É, dois ritmos bem diferentes. Caralho que tamanho da Misha velho. Mostre minha força. Caralho, a Misha comeu um boi inteiro velho. Olha o tamanho da Misha. Moussou. Barriguinha de Moussou. Pronto para rastrear. Encontra-se com o Samuro. Famoso Samuro. Lenda do Heroes of Storm? Nossos caminhos se encontram. Exatamente amiguinhos. Estou agindo por instinto. À espreita. Já farejei. Centauros de novo. Ai! 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 Eu trabalho sozinho. Boa noite, Lu. Eu trabalho sozinho. Lá vem o cara do trabalho sozinho. Base costeira. Os humanos estabeleceram uma grande base na costa. O baluarte deles está muito ativo e cobre toda a extensão da praia rochosa. Embora os planos dos humanos ainda sejam desconhecidos, a presença deles só pode ser um problema para a nascente sociedade de Durotar. É o Uau, mano. Tronca, irmão. Sou o Samuro. Eu lhe ofereço minhas humildes habilidades. Valdin me confiou uma porção de proteções explosivas cheias de uma mistura instável. Se conseguir colocá-las em estruturas cruciais, poderia criar uma bela distração para que você cruze o canal neste barco. Eu ouço e obedeço. Samuro falou que deixa que eu solo. Deixa que eu solo todas. Sou seu servo. Sim. Ótima escolha. Sim. Ótima escolha. Vamos, Samuro. Sim, Samuro, eu errei o caminho, desculpa. Eu falei com você. Ainda bem que dura bastante. 50 segundos. Eu ouço e obedeço. Eu ouço e obedeço. Como é que usa isso? Ótima escolha. Foi, 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 foi. Eu ouço e obedeço. Sim. Ótima escolha. Eu ouço e obedeço. Ninguém sabe que eu estou aqui. Eu sou uma criatura das trevas. Sim. Eu ouço e obedeço. Vocês não estão vendo nada. Vocês não estão vendo nada. Eu ouço e obedeço. Ótima escolha. Sim Senhor. Sim. Sim, sim. 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 Ótima escolha. Eu ouço e obedeço. O que foi? Sinto o gostinho da minha lâmina Não, não Ótima escolha Eu ouço E obedeço Ótima escolha Sim Eu ouço E obedeço Sim Ótima escolha Ah lá Catapumbas 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 Ah não foi Desenque piada aqui Cadê a isha com esteroides? Jaina Proudmo Sou Rexar Trago uma mensagem do chefe guerreiro Trau O mesmo que você tentou matar Ele deseja saber Por que seus guerreiros avançam sobre nossas terras E ameaçam entrar em guerra conosco Do que você está falando? Não desejo a morte de Trau Nem tenho qualquer intenção de trair o pacto que fizemos Talvez Mas o fato é que seus navios e guerreiros estão atacando nossos acampamentos no continente Tive que contornar um grande acampamento só para encontrá-la Eu lhe garanto que não ordenei esses ataques Leve-me a essas tropas Rexar Quero ver isso pessoalmente As piadas de clicar igual doido nele Rexar Eles não me parecem humanos Acho que agora já eram Essas criaturas serpente Elas devem ter destruído o acampamento e matado seus irmãos Jaina Eu dou um jeito Eu dou um jeito Parece interessante Parece bom Parece bom Qual é o plano? Interessante Estou tentando pensar Não tem medo Eu trabalho sozinho Lá vem o Hexar Lá vem o Hexar falando de novo Porque ele trabalha sozinho E agora a Jaina está com ele O Warcraft está baixo agora? A espreita Estou agindo por instinto Mas é o acampamento do Samuri aqui atrás Lá vem o Hexar Lá está ele Bico Sangrento Já farei jeito Já farei jeito Já farei jeito Posso ajudar Posso ajudar Estou tranquilo Deixa para lá Se é possível Problemas surgidos O que está adiante de mim? Eu trabalho sozinho Talismã da evasão O Panda já tem esse skill Que dá 20% de chance de se esquivar Então O que eu posso trocar aqui? Troca esse anel da regeneração Vou botar na sua conta Vou botar na sua conta Acho que é isso Deixa essa poção aí Jaina pode pegar esse anel aí Fica com vontade O Ninho das Serpentes Deve ficar por aqui em algum lugar Se encontrarmos Os sobreviventes humanos Poderemos confirmar Se estão a serviço De sua causa Ou não Faça eles saírem da toca Eu trabalho sozinho Já farejei A espreita A espreita Já farejei O que está adiante de mim? Os nossos caras não se encontram Eu estou aqui Estou aqui O Lístico O que está adiante de mim? 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 A espreita Tadinha da micha Ela não consegue atacar a distância A gente não esquece de deixar o que você está aqui! A gente vai ter aquele botão do Warcraft pra adicionar todas as unidades que são aliadas, que é exército. Ajuda a Misha! Ela tá morrendo! Como você usa Takamisha, criatura Vocês não precisam matar nada aí É só construção, ignora Estou agindo por instinto Estou sabendo, cara Mostre minha força Já farei jeito Beleza, mago Maldito A espreita Matela ela Só pra ela Beber da ela Faça ele sair da bloca Deixa a brana Fica atrevo Nossos caminhos se encontram Posso ajudar Eu trabalho sozinho Estou agindo por instinto Nossos caminhos se a espreita Chegamos Caralho, o tamanho da cobra ali Parece que eu mais tu? Beleza Soltei a ult e tomei estudo Para de misturar Para de misturar, inferno Estou sabendo, cara Estou tentando Caralho Caralho, mano Essa porra de saraga Aqui, mata-se aqui Agora você será estímulo Isso é destruído Imperecente Hoje na agachada do caralho Não é? Sim, rapaz Mostra Imperecente Não são vampiros Tem um cara de pé ali Depois eu que sou cego Conseguimos encontrá-la Finalmente O almirante Ficará Tão feliz Foi isso que ela disse Guto, exatamente Como isso é possível? Temos que voltar Para Teramore Imediatamente Mas e? Confie em mim, Rexar Explicarei Quando chegarmos lá Sim, agora voltaremos Todo o caminho Mas tá limpo, né? Não tem mais bicho Eu vi as piadas do panda Prontar para rastrear Estou agindo Você parece estar com sede Faça a sua escolha Você parece estar com sede Ouvi Tem problemas surgindo? Beber é preciso Não, não ouvi não Essa é a saideira Essa é a saideira Venha afogar suas mágoas Esse é do bom Eu beijaria você Mas estou com bafo de cana Faz sentido Meu pai Era bipolar Não me dou bem no cativeiro Foi mal Faça a sua escolha É só isso Mostre Ah não Ilha Teramor A ilha Teramor A ilha Teramor fica ao largo da costa Do pântano vadeoso A brisa refrescante da ilha É revigorante Mas uma sensação de ameaça Ainda permeia a maresia Originalmente tomada por Jaina Proudmoore E suas tropas humanas A ilha Teramor Guarda perigos e segredos próprios Acho que é nessa missão Que a gente pega ele, inclusive Porra, você tinha teleporte Eu não entendo O que está havendo? Esses fuzileiros Sei quem são, Hexar São É tarde demais Ele está aqui Derruba os barcos Cara, o tamanho do cavalo Perto do barco Jaina Pelas estrelas Finalmente encontrei você Quando soube que Lordaeron caiu Entrei em desespero Mas sabia que você conseguiria escapar Eu... O que é isso? Um ogro? Pai, espere Pai? A horda não é mais nossa inimiga Os orcs agora Tem seu próprio reino Nós... Você sempre foi ingênua, filha Não tem idade suficiente Para lembrar O que esses monstros Fizeram com nossa pátria Não podemos confiar Nos orcs e sua laia Eles precisam ser exterminados Como os vira-latas que são Não vou permitir isso, pai Você não entende Eu entendo mais Do que você imagina, minha querida Talvez com o tempo Você também entenda Capturem todos Todos morreram Ah, beleza Atira só ela Porra, Jaina Vai sair da toca Preciso sair daqui E avisar Trau Sobre o almirante Praudimor Há uma série De pequenos navios No porto Se conseguir me apossar De um Talvez possa chegar A alto mar Sem ser notado Sua Essa bagaça aqui Esse item único Parece Não dá pra deixar passar O que isso faz? Usar de habilidade Controlar unidades evocadas Quando equipadas Aumenta em 6 A inteligência do herói É bem bom Cusava levar a gente No teleporte Eu adorei as milícias Do Atlassus 3 Achava muito feia a outra Isso deve adiantar Agora só preciso me preocupar Com os portões do porto Os fuzileiros de Praudimor Fecharam os portões do porto Preciso abri-los Para conseguir fugir Se conseguir chegar A alto mar Não terei problema Para alcançar o continente Solte a fera Maldito Mata esse bicho aqui Agora é isso Aí mano Pô na regaça Esse bicho aqui volta Uma merda Tô sabendo Isso é de pronto Para nastrear Tardinho Nossos caminhos Se encontram É que seriam amigos Obviamente Estou agindo Por instinto Eu trabalho Sozinho Estou agindo Por instinto Nosso Atirador Naval Já aparejei Para de soltar Esses kills Inferno Minha presa Se aproxima Solte a fera Doce a fera Faça ele Sair Da toca Nossos carotos Se encontram Sua Escaro de cobra Eu trabalho Sozinho A espreita A espreita A espreita A represa Se aproxima Maldito Olá Barco Tudo bem? Agora Traz aqui Meu barquinho Eu trabalho Sozinho Onde é Misha? É bom Que ela não venha Mesmo Que tem um Chatonido Que mata Gema da vida De Hodgar É a que eu tenho Aqui Você parece Só na Você tem Rige de energia O que isso Que dá 300 pontos De vida Eu quero status Minha presa Se aproxima Eu vou ter que Descer Aqui Numa Dessa Galera Que não é opção Tá Que delica Tá Aqui Maldito O que é que está adiante de mim? Já apareceu Está entendo Pegamento de cura, estou bem, não precisa Olá, tudo bem? Como que eu entro aqui? Ah, é aquele portal que eu vi em algum lugar Vixe, foco Onde é que era mesmo? Aqui Para chegar aqui Tem que pegar o barco aqui Tem que abrir aqui primeiro Beleza Vem para cá Abrir o caminho Misha, você não sabe ativar botões Deixa para lá, fica entretoca O que está adiante de mim? Agora é aqui Aqui Muito cara chatoleiro aqui Dá dinheiro minha Misha Sua Isso é de bem Mas tudo bem Mas tudo bem Mas tudo bem Mas tudo bem Mostra Minha força Eu vou mandar ele a sua vez Gente Que problema Subtivo Oro Com Prazer Cê Amor Que tê Pronto Para rastrear Por presa engana Já farei, estou agindo o instinto, agora é libertar esse portal aí. Tentei mais visão daqui, parou de atacar aí. Deixa eu curar a Misha. Se eu curar não, depois eu vou invocar outro. Então, quem é o meu mais fácil de entrar lá, apertar o botão e vazar? Eu acho. Minha presa se aproxima. Ou os cadáveres podiam sumir, né? Já me ajudava. Estão sumindo? Estão sumindo. Vai dar bom, gente. Estão sumindo, né? Ou eu estou viajando? Não, estão sumindo aqui, ó. Se o cadáver sumir, eu acho que ele não pode invocar os gaio. Eu vou tentar a estratégia de ruxar o botão. Se não der certo, a gente espera os cadáveres sumirem. Vou botar na sua cor. Dá licença, dá licença, estou passando. Dá licença, dá licença. Dá licença, apertar o botão ali. Dá licença. Cara do TI. Obrigado. Dá licença. Dá licença, dá licença, dá licença. Opa! Você não viu nada? Usa Windwarp. Só preciso que um de você escape. Pronto. Pronto. Tem problema surgindo? Sim, Shen talvez seja o cara do suporte. Tem problema surgindo? Tem que esperar acabar a ult agora, senão eu não consigo sair. Tem problema... A missão não é derrote os três heróis, a missão é escape. Então, escapei. Não... Que bom que escapou, Rexar. E fica frio. Vamos avisar Thraw sobre a frota do almirante. Se aquele humano está planejando atacar Durotar, ele vai ver os guerreiros da horda prontos para a recepção. Vai levar um tempo para o chefe guerreiro reunir os guerreiros da Horda. Você precisa juntar os aliados que encontrar antes que o Almirante ataque Durotar. Pegue esse zeppelin e viaje até Mulgor. Os poderosos taurens que vivem lá vão ajudar no que der. Procure o chefe, Caerne Casco Sangrento. Ele vai honrar o juramento feito para o chefe guerreiro. É, se o Caerne tivesse lá dá pra ter qualquer porrada, hein? Mulgor. Nas Chapadas de Mulgor os taurens fundaram um novo lar para seu povo e suas bestas de carga. Os taurens têm imenso respeito pelos Orcs que os ajudaram a construir sua nova casa. Quem é você, viajante? Por que você veio para cá? Venho em nome de Trau, chefe guerreiro da Horda. As terras dele correm perigo. E ele está chamando seus antigos aliados para ajudá-lo. Procuro aquele chamado Caerne. Você o conhece? Eu sou Caerne. Mas não posso ajudar ninguém. Caralho. Volte para seu chefe guerreiro e diga-lhe que estou morto. Como meu coração está morto. Ih, gadão guerreiro. Os bárbaros centauros atacaram nossa vila recentemente. O único filho de nosso chefe, Bane, foi capturado. Os centauros são canibais e não mantêm prisioneiros por muito tempo. Procuramos em toda parte por um sinal de que Bane continuava vivo. Mas não encontramos nada. O pobre Caerne está apático há algum tempo. Sem sua sabedoria e liderança, temo que os centauros vão dizimar nossa tribo. Talvez, se você achar alguma pista do destino do filho dele, o chefe saia do estupor. Estupor. Encontre Bovan Totten do Vento nas planícies. Ele e seus irmãos ajudarão você em sua busca. Mostre minha força. Caralho, podia estar mais longe né velho. Muito perto é o objetivo. Olá, Toran. Estou agindo por instinto. Ah, né Bovan. Saudações, irmão Totten do Vento. Me disseram que você poderia me ajudar a encontrar o filho do chefe Casco Sangrento. Ainda pode haver uma chance de o garoto estar vivo. Mas temos que encontrar o acampamento dos centauros o mais rápido possível. O cara cagou a voz dele. Entendo, ele nem quis falar. Sonhei com esse momento e não fala nada, Flores. Este é o acampamento dos centauros. Podem estar prendendo Bane em uma dessas jaulas. Mas teremos que lutar para chegar até lá. Pera aí, aqui é melhor se curar porque o negócio está louco ali, gente. Estou agindo por instinto. Só na vibe. Aí, liga aí a galera. Nossos caminhos se encontram. Cata o pau, maluco. Ser agindo. Sorte-la e saia da sua vida. Convira-a-lhe... Deixe pra lá. Fica tranquilo. Quinta interna. Doça-feira... Toda a velha... Mágrada a morte. Está salvo o pequeno tourinho Não se preocupe Bane Vamos levar você de volta ao seu pai logo logo Venha pequeno touro Pera aí, só pegar essa runa aqui Agora é só ir até o Caerne Gente, não é por aí não Nossos caminhos se encontram Sua Os espíritos me bloquearam Já farei jeito Por isso não estava dando Eu e a terra somos espíritos A espreita O que requer Estamos sendo atacados Deixa para lá Fica E aí mano, parou O que está diante de mim? Estou pronto Pronto para criar Eu e a terra somos espíritos Algum problema Mostre minha força Caraca Para de voltar mano Morre morrer Estou agindo por instinto Eni meu filho Achei que tivesse perdido você para sempre Que tolice me desesperar Rexxar Ao trazer meu filho de volta Você me devolveu a vida Por isso sempre serei grato Por isso sempre serei grato Você disse que seu chefe guerreiro estava com problemas E a horda precisa dos taurens de novo Bem Trau já fez muito por nós E não vamos decepcioná-lo Meus guerreiros encontrarão o chefe guerreiro no campo de batalha Mas eu volto com você Então vamos Fale novamente com o Voidin Vamos dale Voltou bem a tempo Rexxar Nossos batedores encontraram esse ogro ferido perto da fronteira Apesar dos ferimentos ele veio até aqui em busca de ajuda Ajuda O novo senhor da guerra conquistou o clã Matou muitos guerreiros Arruinou o clã Irmãos não sobreviveram Eu Busco ajuda Novo senhor da guerra é? Não se preocupe amigo Acho que posso ajudá-lo Chame os mandingueiros para cuidar dos ferimentos dele Voidin Vou fazer uma visitinha ao clã dele E falar com esse novo senhor da guerra pessoalmente Ah lembra dessa parte da missão Pântano Vadeoso Pântano Vadeoso Nas profundezas do Pântano Vadeoso Os ogros Pedra Malho ergueram uma vila rudimentar Outra maior aliada dos orcs Os ogros passaram a odiar essa raça menor e não estou mais disposto a ajudá-los Agora os ogros só dão valor a força Dá licença Vamos ver Vamos ver Vai ver que é bem difícil passar por vocês O que está adiante de mim? Manda o papa aí ogro Você luta bem Você luta bem mestizo É um Mok Natal Tem sangue de orc fraco nas veias Mas é forte Por que veio aqui? Vim me juntar ao seu clã Também quero ser um Pedra Malho Você tem um pouco de sangue de ogro Tem o direito de se juntar a nós Mas tem a força Vamos ver mestizo Vamos ver Então quer entrar no clã Pedra Malho Primeiro tem que passar na prova de força Tem que achar o desafio Vale difícil Cheio de inimigos grandes Mate os inimigos Vença o desafio Prove sua força Vá mestizo Vamos ver se volta Não era mais fácil só falar assim Então que tal eu descer a porrada em você? Se eu ganhar eu sou líder vocês me seguem Vale Cheio de criaturas fortes Estou vendo É que eles estão chegando Eu acho que vocês não poderiam tentar Mas eu vou poder pedir também E eu devo dizer Não é um veneno É o veneno Aqui é o veneno E os inimigos kasih que eu vou abrir Um veneno Um veneno Um veneno A proposta de estampar no nosso caminho se encontram A espreita Eu trabalho sozinho Já farei jeito A espreita Faltam 39, vamos dar ele Poxa, toda vez que alguém tem que entrar nesse clã tem que matar todos aqui Haja reposição Tô sabendo o que está adiante aqui Caralho É a Xuxa 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 Os dinheiros fazem filhos igual aos centauros Não tem fim a produção de centauros igual aos dinossauros O que é treco Você tem força mesmo mestizo É digno de ser Pedramalho Agora que entrou O que quer do clã? Quero que você e seus guerreiros ajudem a Horda a enfrentar os humanos O clã Pedramalho seria de grande ajuda ao chefe guerreiro Orc Mestiço estúpido Nós ogros deixamos a Horda faz tempo São fracos, molentos A gente não deve nada pra eles Enquanto eu governar Os Pedramalho não ajudam Orcs Então talvez seja hora de deixar o trono Gurgal Como membro do clã Pedramalho Reclamo o direito de desafiar você pela liderança Faz tempo que não tem um desafio de verdade, Mestiço Destruir você vai ser divertido Nós dois vamos fazer a prova de sangue Você e eu Sem truques Sem brinquedos mágicos Só força e habilidade É isso ai Cai pro pau Você acha que eu sou burro? Acha que eu sou devagar? Agora você vai ver porque Corgar o governo clã Eu subestimei as habilidades Mas eu falei depois disso ai Andrei Precisarei chamar minhas feras Para derrotá-lo 3.300 de vida? Não tá fácil Tira todos os meus itens né? Aí fica fácil Se eu tivesse meus itens ele tava morto Aí trolou Aí tu tá passeando Não pode Que isso? Lançaram um dinossauro aqui mano Estou agindo por instinto Por que o Jornal só vem em mim? Manda nele Foda-se Já farejei A espreita Isso! Pega ele Maldito 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 Que empresa se aproxima Já farejei Não Não Trabalho Sozinho Estou agindo Por instinto Por Presa Engar Se tivesse meus itens eu solava Morreu 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 E o trabalho sozinho. X1 é esse que vem, bicho. Dinossauro Lobo, exato. Rengsar! 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 Derrotei Korghal em combate um contra um. Mentira! Eu passei pela prova de sangue. Agora governo o clã Pedramalho e ordeno todos vocês a ir à guerra. Ogros, armem-se e encontrem o chefe guerreiro Orc nas planícies. Sangue e glória para o clã Pedramalho! Rengsar! 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 Tu é mais valente do que eu pensava, Rengsar. Os ogros vão ajudar bastante quando a batalha começar. Acabamos de saber que o chefe guerreiro e suas tropas montaram um posto de comando na bacia central. Os taurens e os ogros que você reuniu vão se juntar a eles logo. Vá falar com Trau na base dele. A batalha contra as tropas do almirante Proudmor pode começar a qualquer momento. Novamente, você prestou um ótimo serviço à Horda, Rengsar. Estou em dívida com você. Se estiver disposto, tem mais uma coisa de que preciso antes de bater o martelo. Fizemos um novo estandarte para Dorotar. Uma bandeira imponente com o símbolo da Horda. Quero que ela receba uma bênção xamanística, mas preciso de alguns itens para completar o feitiço. Puta que pariu. Poderia pegá-los para mim? Não. Claro, Trau. Com todo prazer. Rengsar é o gadão guerreiro, mano. Puta que pariu, Rengsar. Por que você vai falar sim, mano? Por que você vai falar sim? Estou agindo por instinto. Estava tão bem. A gente estava indo para o final da parada, mano. Opcional. É opcional. Mais foda. Vou fazer. Estou agindo por instinto. É a raiva. Nossos caminhos. Já farejei. Enseada da Fura das Marés. Não acaba! Com a tropa, as combinações de Ogros, Tauris e da Horda de Trau trabalhando juntas. Atenção se voltou para o Bala Urte Humana na Enseada da Fura das Marés. As tropas do Almirante Proudmor estão bem trincheiradas. E só um ataque com força total poderá afastá-la da costa. Os primeiros raios do sol iluminam o acampamento Órkico e a Horda se prepara para a batalha. Ai, manda a Horda se fuder. Eu não aguento mais. Eu adoro a Horda, mas puta que pariu, velho. Se não fosse Rengsar, não tinha Horda, né? São perfeitos, Rengsar. Agora deixe-me terminar o feitiço. Pronto. A bênção está completa. Só mais uma coisa, Rengsar. Quero que você leve nosso estandarte na batalha. Eu o nomeio... Campeão da Horda. É... É uma honra, chefe guerreiro. Carregarei... Só ele ganhou o título de campeão. O resto, foda-se. O resto que ajudou ele, foda-se. Porque ele trabalha sozinho, né? Seus esforços podem ter nos salvado a todos, Rengsar. Os ogros e taurins que você reuniu podem virar o jogo em nosso favor. As tropas de Proudmoore ergueram uma fortaleza ao norte de nossa posição. Nossos batedores informam que ele mobilizou todas as tropas em atividade para um ataque contra Durotha. Chefe guerreiro, as forças do almirante Proudmoore começaram a avançar. Estarão aqui a qualquer momento. Que venham. Descobrirão que a Horda é mais forte do que imaginam. Rengsar, você merece a honra de ser o primeiro a derramar sangue. Manterei as defesas aqui. Mas quero que você lidere o ataque contra a base de Proudmoore. Com prazer. Muito bem, guerreiros. A hora da vitória chegou. Vamos, taurins! Erguem-se, ogros! Hoje vocês lutam unidos com a Horda! Loctar Ogar! Estou agindo por instinto. Trabalho sozinho. Sua. Mandou vocês. Já farejei. Estou agindo para mim. Não. Mais uma vez. Estou agindo para mim. Está bem bem. Estou agindo para mim. Estou agindo para mim. Estou agindo. Estou agindo. Fica tranquilo Estamos sendo atacados Caralho, os carangueiros gigantes aqui Põe perda de tapos Nossos caminhos se encontram Estou agindo por instinto Já farejei Atualização Eterna WTF É só fazer assim Estampede Pega a sua frente Se morrer gente, pegamos aqui uns taurens O rex é tomando muita porrada Ali Agora que eu vi Caralho O rex é tomando muita porrada Agora que eu vi O rex é tomando muita porrada ali Agora que eu vi O rex é tomando É, ele me f***u Mas ele está só o primeiro Ganho de defesa Tá preciso de unidade antiaérea Então Pega Berserkers Faça sua escuta Isso vai ser Cabuloso Que meus antepassados Scurio Eu trago Falta Que graça Foça Adianti de mim Só na hora Você parece estar com o cidre Vamos nessa Posso ajudar Posso ajudar Mostre minha força Tá saindo gente do mato aqui Pega aqui também que é o negócio dos ogros. Eu queria o Ogro Mago na verdade. E o Andareiro para recitar os taurins. Ah é, daqui eles estão pegando a unidade. O que está adiante de mim? Eu também quero umas catapultas. Catapultas. Só vem mano, quando eu assalto todo mundo. Sua. Pronto para rastrear. Tem mais outras bases aqui atrás. Seria muito bom se você atacasse, sabe? Opa, tem um standard aqui que eu não pegue. Apenas de batalha de Uruglimar. Apenas de poder dar um bônus. Então Felipe, se você está tentando fazer um tutorial seguindo a live de ontem que eu fiz. Fique à vontade, que aí até ganha tempo. Essa ideia gente, que eu preciso levar mais gente para atacar. De nada. de nada. Vamos que o carrinho morreu. O carrinho se julgou aqui no meio por acaso porque... O que você está olhando? Eu sou errada pública Eu fiz o tutorial inteiro na live de ontem Caso você não queira esperar, dá pra você ir fazer A cara é na moral Eu estou mal Tá querendo parió! Eu não mando exército pra atacar não Eu nem peguei o item lá, fiquei preso Pera aí, eu vou lá pegar o eixo Maluco, não para de vir gente, cara Calma aí, pega aqui o estandarte, tem uma catapulta que é minha Não vai por aí O que que dá isso aqui? Aí, hora o vampiro que eu vou todo mundo Maravilha Chegará um dia que eu vou passar essa barreira de gente aqui Mas esse dia não é hoje Aqui é tipo uma base principal dele Mas essa catapulta pode trabalhar aí Vinda mais Estou indo se acreditar numa puta ajuda Aonde tu quer que eu vá? Estou indo se acreditar numa puta ajuda Tentas catapultas aí pra cá Tentas catapultas aí pra cá E aí Estou indo se acreditar Isso é Esse também não tem nenhuma microtransação, Gordy Nada que vocês tiverem obrigada a comprar pelo menos Assim como no Roblox Pronto para rastrear Estou agindo no instinto Nossos caminhos Não, não vai destruir minha parada não Faça ele sair na toca Mais uns taurens Que tal taurens Mais um taurens E mais um ogro Não cabe Mais um xamã Deixa pra lá Passa suja O que está adiante Me chamar Eu trabalho sozinho Aqui foi Beleza Tem um ator aqui Certo Ah não é a Kelly O que está adiante Onde tu quer Aonde tu quer Estou sabendo já O que está adiante Estamos sendo atacados Minha cabeça se aproxima Cadê meu? Beleza Eu destruí todos os negócios Aqui é o Prodmor já Deixa ele bêbado Onde estamos sendo atacados 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 Dizendo Onde eu tenho a segurança Que tal Onde está Ajuda Onde está Mais um taurens Vem No Se Onde está Está Mostro Minha Força Ajuda O Tauri que morreu... E a mãe do Terra tem que estar diante de mim. Por que corres, Almirante? Ai, tem vida toda. Minha presa se aproxima. Estou sabendo que está pronto para rastrear. Ele está invulnerável. Fica fácil. O cara ficou invulnerável. Ele morreu, foi invulnerável. Foda-se você. Ah, estou aí. Está tudo aqui dentro dessa parada? O cara ficou invulnerável. O cara está morto. O cara está morto. Pronto para rastrear. Comprei saída. Sua. O cara está morto. Traz uns saqueadores. Uns catapultos. Granch. Chega. Vou ecoar não, mano. Está na metade. O cara ainda vai voltar a vida aqui. Mostre minha força. Pronto para rastrear. Deixa pra lá. Fica tranquilo. O que está diante de mim? Eu espero que os nossos toques. Não me faça. Deixa pra lá. Fica tranquilo. Fica tranquilo. A terra está próxima. Eu espero que os nossos toques. Só nada. Deixa que wurde um arma. Deixa que não dame. Caiu. Vai se fuder o Almirante. Vamos embora daqui. Porque o cara usando um cheat, ele está invulnerável. O cara não é cheat, tá invulnerável, aí não pode né Assim até eu ganho Algum problema? Sonhei com este momento O que está diante de mim? Minha vida pela horda Não, não dá para colocar de raça Porque você mata as outras raças, é basicamente isso Vai acabar, será? Será que veremos o fim hoje? Cadê a carne? É, tem mais uma depois dessa ainda Eles fugiram Nossa Tronca, chefe guerreiro Derrotamos as tropas humanas no continente Mas parece que Almirante Praudimor e seus fuzileiros Conseguiram peguar para a segurança da ilha Teramor Queria que isso acabasse aqui Eu vou lutar Mas enquanto Almirante Praudimor Ele não deixará de nos atacar Temos que manter a oficina Foda-se vocês Ae Só rezo para que Jaina esteja em segurança Ela não tinha nada a ver com os planos do pai Mas infelizmente, invadir sua cidadela é a única opção que nos resta Aeee 2 horas e 14 Acabou a primeira